Tirou Adriano. E o lançamento é bom para o Felipe. Ricardo Bueno já foi para a área. Vem cruzamento. Olha o Ricardo Bueno. Gol! Do Atlético Goianiense. Ricardo Bueno desencantou. No cruzamento da direita. O Ricardo Bueno apareceu livre para fazer o gol e põe o Atlético Goianiense na frente. Atlético 2 Internacional 1. Entrou bem o Carlos. Foi quem fez o cruzamento. Lá na direita. E aí é essa história. O Inter no ímpeto de tentar o segundo gol acabou se descuidando na defesa. O Felipe enxergou bem o Carlos que fez o cruzamento rasteiro para o Ricardo Bueno que chegou na hora certa e foi preciso na finalização.